Nunca o papel das lideranças foi tão questionado, sejam lideranças políticas, das artes ou mesmo da economia. Ao mesmo tempo, nesse mundo doido, nesse mundo vulca que a gente vive, nunca o papel das lideranças foi tão importante e tão fundamental nesses tempos desafiadores. Dessa discussão emerge a pergunta, quais são os desafios que afligem os líderes de hoje em dia, Marcelo? Pois é, Alexandre, eu acho que são vários porque o mundo está mudando muito rapidamente, radicalmente, disruptivamente, então eu acho que nessa mudança na relação líder-liderado, na relação empresa-líder, certamente muitas coisas precisam ser repensadas e uma nova cartilha vai surgindo. Mas, pelo menos de maneira sintetizada, duas coisas eu acho que precisamos destacar aqui nesse início. Uma delas é justamente o líder ter esse desapego de modelos de sucesso. Então esse é um grande desafio, sabe? De você pensar novas formas de fazer, aquilo que você já faz bem feito e você está acostumado a fazer daquele jeito. Esse é um grande desafio porque é muito mais produtivo na cabeça das pessoas que aquilo que está funcionando continua fazendo do mesmo jeito. Só que no mundo de hoje em que as mudanças são radicais, como eu disse, e precisamos de inovação, nós líderes precisamos ser os primeiros a enxergar novos caminhos para fazer aquelas coisas que fazíamos, até porque, muito provavelmente, os resultados que nós vamos buscar também são diferentes. E quem faz sempre as mesmas coisas tem sempre resultados piores, na verdade. Então o que eu costumo dizer é que os líderes hoje, enquanto gestores, eles têm um desafio de se desapegar de fórmulas de sucesso, desapegar do seu caminho de segurança. E isso realmente é um desafio porque nesse mundo corridão em que a gente está sempre envolvido com muitos assuntos, aquilo que você já fez e consegue fazer bem feito, tiquei, pronto, é só fazer de novo. E isso é um risco. E o outro risco, cara, agora na relação da liderança com o liderado, eu acho que é esse pensamento que já está mudando, mas que ainda é comum para muitas pessoas, que é aquela cultura do mandonismo, né? Do manda quem pode, obedece, quem tem carnê para pagar, né? Ou seja, aquela cultura do comando e controle. Porque também é muito mais confortável para um líder gritar e as pessoas ouvirem, ele determinar e as pessoas seguirem, ele não precisar dedicar tempo para conversar, para desafiar, para dar feedback, ou seja, um monte de gente fazendo o que ele manda, perfeitamente executando. Só que isso não tem mais a ver com os novos tempos. Primeiramente, porque o liderado não é mais assim. Ele quer saber o porquê das coisas, ele quer ter uma causa, um propósito, ele quer dar ideias, então o liderado mudou. E outra coisa, as próprias empresas estão exigindo dos líderes uma nova conduta. Uma conduta, como dissemos aqui, mais inovadora. Uma conduta que tem que ter mais gente pensando e não apenas fazendo. Então esse líder que fica confortável em dar a ordem, em querer que as pessoas sigam, ele não tem tanto espaço mais. Então ele tem que entender que o papel dele hoje é um papel muito mais de desafiar as pessoas, e em vez de ser um líder com pessoas ajudando, é o contrário. São pessoas fazendo o que tem que ser feito, inovando, criando, dando ideias, e ele apoiando para que essas coisas aconteçam. Eu acho que são dois grandes desafios, porque eles são contra-intuitivos, pelo menos naquela visão tradicional que nós temos do que é um papel de um gestor. O que você acha? Que bacana, Marcelo. E é legal você tocar nesse ponto da liderança, porque eu acho que um dos desafios da liderança é justamente esse questionamento da hierarquia. A hierarquia sempre foi para os líderes, pelo menos os líderes de antigamente, uma espécie de pilar na qual ele ancorava o exercício da função dele. Mas com o passar do tempo, cada vez mais pessoas questionam a liderança, ou essa hierarquia, e muitos estudiosos da gestão veem inclusive a hierarquia rígida como um obstáculo para a inovação, como um obstáculo para a agilidade da empresa. Eles veem a hierarquia, esse pilar sólido, inquebrantável, como um problema, algo que precisa ser flexibilizado. Então, ele vai ter que ancorar a liderança dele muito mais na capacidade de inspirar do que na força amedrontadora do crachá. Por outro lado, acho que isso pode ser uma coisa boa, porque liberta um pouco o líder dessa coisa de ser infalível, super-herói. Já estão falando até de que vai ser uma equipe de vários líderes, todo mundo vai ter que se auto-liderar. Então, acho que uma questão é essa. A outra que eu vejo é esse desafio de conciliar a gestão do agora, do presente, com um olhar no futuro. Ou seja, vai ter que... o couro está comendo, está tsunami toda hora, então ele vai ter que gerir esse caos, mas sem deixar de pensar, sem deixar de ter um olho no futuro. É assim, tem que pagar a fatura, mas tem que pegar o futuro ao mesmo tempo. Eu acho que isso é um desafio, porque o dia a dia draga você e você não faz. E a outra coisa, Marcelo, que eu acho, é que o líder vai ter que ser muito mais resiliente, porque como os modelos de negócios estão mudando, ele vai ter que arriscar mais, vai inovar. Para inovar, você vai ter que arriscar. Toda vez que você arrisca, você vai cair mais, você vai ter que levar mais tropeços. Eu acho que o líder, aquele líder que foi super-herói, ele vai ter que aprender a celebrar as vitórias e vai ter que extrair aprendizados do próprio tombo, da própria queda, ou seja, ele vai ter que ter uma atitude muito mais resiliente em relação à própria carreira. Cara, ou seja, tem que ser mais humano, né? Na verdade é isso, os seres humanos erram e aprendem. Bom, em resumo, Alexandre, com tudo que você está dizendo e com o que eu também disse, a gente poderia dizer que o líder tem que ter uma gestão mais ambidestra, né? Ele tem que trabalhar bem com as duas mãos. Uma mão que é a mão mais natural, no meu caso, a mão direita, que já acontece naturalmente, que é o olhar o hoje, o olhar o cotidiano, o olhar a geração do resultado imediato, o fazer o que é urgente, ou seja, aquilo que precisa de uma atenção imediata, porque senão as contas não serão pagas. Por outro lado, tem uma outra mão que, para você vir ambidestro, você tem que forçar, pegar um caderno de caligrafia, que na maioria das pessoas é uma mão não tão acostumada a fazer as coisas tão naturalmente. E eu acho que essa ambidestria é natural, porque essa mão que a gente tem que forçar um pouquinho mais é a mão da inovação, a mão de focar o que é importante antes de virar urgente, a mão da geração de resultados no futuro, a mão do olhar o que vem lá em frente e trazer para o hoje para já começar a planejar, a mão do aprender com o erro. Então, eu acho que, em resumo, um grande desafio das lideranças é conseguir fazer essas duas coisas acontecerem, o imediato e o futuro, o agora e a tendência, o urgente e o importante. Se você é líder, pense nisso.